A mamada acabou, meu bem, a teta secou, minha querida, minha flor. O dinheiro era do povo, não era seu, a lacração vivia tão feliz, sem fazer nada na vida. De repente algo tão inesperado aconteceu, acabou, acabou, a mamada acabou. O dinheiro não cai mais pra nunca, e agora a rua é que tu vai fumar capim. O governo cortou tua grana, sem rua nem cê é o teu fim. E agora a gente canta sim. Aquele teu DVD ninguém vai bancar, não tem mais dinheiro pra parada gay. O brilho do museu ninguém vai olhar, nem o teu chãozinho sem graça todo mês. Acabou tua chupeta, a lacração, quero ver como tu vai sobreviver. Na tua emissora é tanta demissão, tá fazendo tanta falta a rua mesmo. Tá fazendo falta, tá fazendo falta, tá fazendo falta, o dinheiro da rua gay. Transcrição e Legendas Pedro Negri